Vai lá, maestro, faz aquilo que só você sabe fazer. Guantanamera, 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 Guantanamera. Eu sou um homem sincero De onde pensa não a espalda Eu sou um homem sincero De onde pensa elas preserving Mas lembro-me do Kaybar De onde pensa nou ela Muita campanha Our aftermath Muita campanha Muita campanha Baita campanha Amém. 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 Amém.